Na região do Vale do Aço, grande parte dos moradores de Ipatinga, olha só aí, Ipatinga, parte dos moradores foi surpreendida por um temporal acompanhado de rajadas de vento no fim da noite de ontem, segunda-feira de Natal. Até os serviços de meteorologia não identificaram a mudança brusca no clima. Segundo a Defesa Civil de Ipatinga, a chuva foi fraca, mas chegou com rajadas de vento de até 130 km por hora, o suficiente para provocar estragos em vários pontos da região central. Árvores e plantas foram derrubadas. Em frente ao fórum, esta árvore caiu em cima da fiação elétrica e derrubou o poste. Ruas e avenidas ficaram interditadas. Houve congestionamento na BR-458. No bairro Bela Vista, as pessoas também registraram os estragos. E a chuva veio por volta de 23h40, porém, ela veio normal, com muitas rajadas de vento. E esses ventos que foram o causador desses estragos que aconteceu principalmente nas áreas centrais, central de Ipatinga, nas áreas nobres, onde tem a concentração de maior número de árvores possíveis, que causou esse estrago neste momento. Porém, a Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, Sesuma, a CEMIG, trabalhou desde a primeira hora da madrugada para mapear esses principais pontos e já desobstruindo as principais vias e direcionando as equipes que iriam pegar serviço logo cedo para estar dando continuidade ao serviço. De acordo com a CEMIG, seis postes ficaram danificados. A energia elétrica foi restabelecida aos poucos. Logo pela manhã, funcionários da prefeitura já providenciaram a limpeza e a retirada das árvores. Segundo a Defesa Civil, o forte vendaval não estava previsto. Não tinha nenhum clima falando, nenhum órgão de meteorologia apontando por essa previsão nesta data. O que houve mesmo foi uma questão que a gente não estava esperando, mas graças a Deus não teve vítima nenhuma. Foi mesmo uma rajada de vento muito forte. Posso te dizer aqui que dos últimos 30 anos, a gente não tinha uma rajada de vento tão forte dentro da cidade de Ipatinga. E volto a falar, o volume de chuva foi muito pouco. Foi 20 milímetros em aproximadamente 30, 40 minutos. Mas a rajada de vento a gente não pode mensurar, mas estamos já mandando para a Defesa Civil do Estado para estar nos dando essa maior informação. Mas posso dizer e garantir que passou de 120 quilômetros. Chuvas fortes e isoladas são típicas do verão. E com o tempo quente e abafado, esta é a previsão para os próximos dias.